Estava tanto tempo no campo Cuidando das ovelhas de meu pai Ninguém me vê aqui sonhando Sempre dando o meu melhor Ninguém me vê Ninguém se importa Eu estou aqui sem nada reclamar Oh meu Deus Preciso só, tu podes realizar Davi, meu nome é Samuel Eu vim de hoje Rei de Israel Deus ouviu minha oração Preparas uma mesa Runge minha cabeça E o teu cálice Transborda sobre mim Transborda sobre mim Transborda sobre mim Ninguém me vê Ninguém se importa E eu estou aqui sem nada reclamar Oh meu Deus Me ouve agora Pois o meu sonho é Sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em tua casa Me ouve agora Me ouve agora Me ouve agora Aquilo que eu preciso só Tu podes realizar Davi Meu nome é Samuel Eu vim de hoje Rei de Israel Deus ouviu minha oração Preparas uma mesa Runge minha cabeça E o teu cálice Transborda sobre mim Transborda sobre mim Transborda sobre mim Como você pediu Assim diz o Senhor Vai acontecer O óleo vai descer Sua hora já chegou E Deus manda eu te dizer Não me esquece de você E Deus manda eu te dizer Não me esquece de você Não me esquece de você Não me esquece de você E Deus manda eu te dizer Mas tenta eu te dizer E Deus manda eu te dizer Não me esquece de você Não me esquece de você